Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included o nosso desafio dos 200 duplicantes né e chegou o momento aí de começar a se preocupar com a terra né eu tô com 54 toneladas a gente sabe que o grande turning point aqui desse desafio aqui é quando chega exatamente no ciclo 10 né que é basicamente onde acaba entre aspas né acaba sua alga e você já tem que ter a sua produção própria de oxigênio para não tomar na tarraqueta né antes disso vamos lembrar a todos que o sistema de membros está ativo no canal né membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos acesso antecipado não é acesso exclusivo certo que que eu preciso ver aqui vamos lá é isso aqui eu vou manter na sub 10 isso aqui né para trazer essas essas topeiras para cá eu vislumbrei que eu liguei os canos errados né claro né no na empolgação sempre tem que fazer aquela ligaçãozinha errada de canos então esse cano tá errado esse cano tá errado e este cano tá errado esse cano tá errado ele só vem até aqui aí esse cano liga aqui esse liga aqui essa aqui é entrada marcelo saída é o verde viu preocupa não dia se aprende e tá errado aqui tá errado aqui tira aqui e esse aqui sai aqui e sai aqui e este aqui é que que é isso e eu tenho que puxar lá para trás e eu tenho que entrar aqui ó eu tenho que entrar antes desse aqui né com uma ponte pronto agora tá certo e a papapá papapá ok e aí para onde é que vai essas saídas aqui e essa daqui vamos levar para cá direto e para cá e essa daqui vamos levar para cá aqui né vai pingar aqui dentro para ajudar a encher esse reservatório aqui já já vai começar a dar problema na água com certeza que eu posso desconectar já né isso aqui ó aí beleza o que mais que mais que mais que eu preciso ver se soltar a pausa é por isso que parou aqui não parou porque não tem para onde ir mesmo aqui por enquanto mas ia parar de qualquer maneira mesmo que construísse depois não ia ter para onde ir é vamos lá vamos começar a cuidar agora dessa parte da geração de oxigênio então o que que eu vou fazer mano acho que não vai ter acho que vou ter que colocar células nas pontas mesmo eu vou tirar esses dois as duas pesquisas menores daqui eu vou por outra célula aqui e aí eu vou por outra célula e provavelmente aqui ela vai encaixar bacana e vamos soltar pausa bora vamos lá vamos começar a começar a trocar esses caras aqui ó desmonta 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 podia já começar a pensar até eu já aproveitei tá do no no inteirinho né entre esse episódio outro eu usei os pontos aqui agora eu tenho 99 de escavação dura né a primeira escavação e 103 aí com carregamento melhorado né fora os quatro pesquisadores e os demais né que já tem aí as a profissão especifica eu não tô ligando para cozinheiros tá nesse desafio não não dá tempo não dá tempo de processar essa comida tá comida ela tem que vir do jeito que ela sai ela vai ser consumida e esse aqui eu vou tirar também vamos acelerar esse processo porque senão vou começar a ter problemas aqui e aqui então esse oxigênio aqui que eles já meio que deixaram entupido aqui vai ser o tempo para fazer as células tirando aqui e aqui e pode desconstruir certo eles não estão rodando isso até em prioridade mais baixa aqui ó é oito esses aqui é oito e tá certo né oito oito beleza e tirar esse aqui também e desmonta é vamos sufocando calma tá vamos dar uma olhada aqui eu tenho 55 toneladas de terra vamos ver como é que tá terra poluída tem 27 toneladas de terra poluída e eu já começar a fazer essa transição eu poderia colocar para trocar essa terra aqui perto aqui em cima ó e aí já me agiliza né tipo assim ó aqui e aqui e aqui esse cabo aqui e continuar liberando sementes de lagafrutas né quanto mais lagafrutas eu falar melhor vai ser preciso acessar essa área precisa ser mano muita coisa para fazer não dá tempo mano mano não vai dar tempo isso aqui tá vamos lá e embora para de chorar e vai aí tá vendo como é que já tá aqui a situação já tá ruim já situação aqui de oxigênio nessa parte aqui uma célula aqui uma aqui ó e aí a água dessa célula bom dessas daqui eu posso puxar o buffer daqui mesmo né aqui 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 já tá aqui mesmo ó aqui e aqui ó certo aqui já vai passar por cima dessa aqui direto que não vai me atrapalhar em nada ok essa aqui já tá marcada vamos dar uma prioridade em toda essa construção aqui ó da filtragem então vou colocar sub 9 aqui construção e vamos fazer toda essa área que o mais rápido possível toda essa área de filtragem tudo isso aqui na verdade toda essa área aqui ó e toda essa área aqui eu quero que acelere tudo isso aqui isso aqui e escavação aqui ó até aqui pelo menos pronto libera tudo vamos lá depois para trabalhar os meninos para trabalhar ficar de olho para eles não ficarem presos né que isso aqui talvez dê problema aqui é areia né areia 20 toneladas aqui também 20 toneladas de areia como é que estão aqui as topeiras vamos dar uma pausa aqui beleza tá escovada selvagem ainda selvagem 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 essa aqui já tá em reprodução 50 por cento bom das topeiras aquelas demoram para ficar famintas né e aqui eu marquei para trazer regolito mas ainda não tô no coloquei pra pra fazer a limpeza só que aqui eu vou ter que escavando tipo assim ó de 3 em 3 se não os duplicantes vão ficar preso acaba 3 aqui e escava 3 até aqui certo mas ali prioridade mais baixa aqui eles já entraram onde é que eu posso encontrar algumas sementes aqui ó se eu entrar por aqui talvez tenha sementes agora eu tenho mais escavadores disponível vai facilitar bastante se eu entrar por aqui e por aqui e por aqui eu libero mais algumas sementes provavelmente e bora vai essa parte aqui também eu poderia acelerar com uma sub 8 né essa parte aqui ó para começar a descer essa água porque eu vou começar a puxar a água aqui então é provável que falte água para os pacus puxa aqui derreter esse bioma aqui vai dar trabalho mas sempre é melhor derreter do que aqui você tem que passar direto também né essa área aqui você tem que passar direto vai embora mas essa prioridade um pouco mais baixa aqui também ó se conseguir pode ir certo aqui também começar a ganhar acesso lateral agora aqui também um duplicante ficar preso nessa escavação que eu fiz aqui mas é um palito não é nem dois é um palito só ó aqui já limparam então vamos lá vamos por as células agora então essa célula aqui 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 estão desconstruindo ou não desconstruíram aqui ainda pô aqui eles já desconstruíram tudo então é uma célula aqui uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui uma aqui e uma aqui certo e água para todas aqui 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 isso aqui vai continuar subindo aqui e aqui Marcelo por que que você não passa um cano só para todas porque eu quero um buffer de água nesse cano aqui aqui puxar isso aqui puxar assim né quatro embaixo de cada uma para espalhar melhor isso aqui eu vou ter que escavar aí quatro para você quatro para você tem que escavar aqui e quatro para você e aí o hidrogênio vai subir beleza certo 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 e uma prioridade também um pouco mais alta nessas daqui né isso aqui precisa que é oxigênio não posso brincar com oxigênio aí ó beleza ó estão construindo rapidão que precisa ser construído aqui eles já vão iniciar essa escavação aqui já vou botar uma sub 9 nessa escavação que eu também preciso liberar aqui já tá para escavar ok 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 a água por enquanto tá de boa mas não vai durar muito tempo novo produção de comida tá ok agora como os duplicantes carregam mais peso né aí já melhora bastante aí para levar material de um lado para o outro mais uma célula aqui e água 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 para você contar né quantas tem que eu tenho que começar a tomar cuidado porque não falta água aí no certo 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 já estão construindo aí beleza já está agora como eu tenho vários duplicantes que podem fazer escavação dura já acelerou bastante o processo né porque eu tinha pouquíssimos duplicantes que podiam fazer isso aí vai começar a sobrar algo agora eu posso utilizar essa alga em locais mais estratégicos como por exemplo aqui nessa área aqui ó quando eu chegar aqui eu posso colocar um difusor de oxigênio aqui para ele manter é como é que tá minha pesquisa eu preciso do que agora eu já tenho já a refinaria de metal ok esse hidrogênio vai começar a ir lá para cima e agora as outras pesquisas um respirador aquático muito importante o bloco adiabático talvez também mas eu acho que o respirador aquático é muito mais toma ah tá tubulação é um sonho distante né tubo de tráfico mas né não custa nada sonhar é aqui por que eles estão demorando para fazer isso aqui porque eles não conseguem chegar ó tomar alguma de ouro tá beleza já já eles conseguem chegar aqui não tem problema não certo aqui tem oxigênio para eles respirarem já iniciou o processo ali de construção das células e aí eu preciso continuar ganhando acesso para as laterais aqui ó a mesma coisa que eu fiz lá ó continuo ganhando acesso aqui inclusive é ótimo ganhar esse acesso porque é bioma de enxofre né isso aqui tudo pode desconstruir só que a prioridade é um pouco mais baixa e os banheiros Marcelo não sei não sei não faço ideia esse cano aqui aqui tá alimentando as células mano faz o seguinte sobe por aqui depois a gente vê o que faz mas por enquanto vem pelo menos até aqui ó pode começar a atirar esses caras aqui já só sobrar oxigênio só sobrar alga e pode tirar também ó aqui tem uma pressão boa de oxigênio já aqui também pode tirar esses daqui deixa só isso aqui ó perto do Renan aqui para ele alisar aí as topeiras 8 mil calorias deu um déficit de calorias né humm aqui mano topeira foi laçada e não tem ninguém para levar ela quer dizer o duplicante tem que pisar no chão tá para pegar o bicho laçado o duplicante tem que conseguir pisar no chão ó o Thales vai chegar para resolver é brabo vai Samuca ajuda também Carolzinha veio para ajudar vai cair lá embaixo ela vai cair laçada né ela dá a impressão de que não caiu laçada mas ela cai laçada sim finaliza a fatura aí Carol obrigado olha lá ó antigamente mudava né quando caia assim mudava mas agora ela continua laçada agora sim o duplicante consegue pegar tem que tirar logo esse bicho daqui porque senão ele começa a comer tudo a terra viu topeira come terra pega aí Ih pegou alga ó aqui embaixo já está resolvendo o problema do oxigênio aqui já começou a produção ficando vazio né tem que esperar aí enchendo os buffers aqui ó para a água começar a passar direto lembrando que um cano desse aqui só suporta 10 células e linha reta né então aqui nós temos uma duas três quatro cinco seis sete oito nove então só aguenta mais uma célula só né e o excedente vai pingar aqui dentro ó aqui o sistema já está pronto né vocês vão ficar preso parou que vocês vão ficar preso cancelar esse bloco de malha aqui cancela o cano também aí depois eu faço o cano deixa eles terminarem aqui os blocos aqui porque eles estão doidos para ficar preso aqui o que mais o que mais banheiro né e a terra está despencando poderiam fazer aqui ó aqui vai mais uma célula eletrolítica elas estão ficando sem eletricidade parabéns Marcelo olha aí aqui 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 e aqui certo? prioridade 9 aqui nessa construção que faltou a célula oxigênio deu uma churriada aí hein uma baixada brava aí no oxigênio olha ainda bem que eu parei a construção eles iam ficar preso mesmo malditos duplicantes aqui já era para estar funcionando não falta o carvão só aqui pode trazer minério consumível carvão boa aí ó funcionou as bombas vão começar a puxar perfeito e aqui tudo funciona como manda o figurino da passagem para cá e para cá certo e tem que sair mais semente aí de lagafruta alguém mijou ali ó tão preso droga tão preso constrói aqui ó constrói aqui aí esqueci mijou aqui já saiu já acho que já começou a sair já aqui oitenta e três por cento talvez já tenha saído alguns pés de lagafruta já como é que tá a água? tá boa ainda? tá tranquilo removedor de dióxido de carbono ainda não tá funcionando porque falta este cano aqui ó agora eu posso fazer aqui e o bloco aqui beleza conseguiram já tô produzindo água água não oxigênio né aí ó as células aqui já estão trabalhando então vai começar a acumular um hidrogênio estranho aí mas junto dele tem oxigênio então meio que resolve o meu problema né entre aspas grandes aspas gigantes certo e aí qualquer água poluída que eu encontre daqui pra cima né eu tenho que jogar aqui embaixo então eu poderia fazer um acesso já por aqui também tudo bem acho que sim né fazer um acesso aqui e esse acesso aqui eu poderia já começar a priorizar também ó a parte de geração de oxigênio já foi deixa eu contar aqui ó tenho uma, duas, três, quatro, cinco essa tá desligada ainda seis, sete, oito, nove, dez, onze doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis células aí mais uma aqui dezessete ela tá sem água ainda dezessete fazer talvez mais algumas aqui embaixo da parte inferior aqui ó parece, me parece viável tipo aqui assim ó dá uma espalhada né aqui e aqui ó ó o bioma gelado bem aqui ó a água tá descendo hein já vislumbrei já essa água descendo vamos pegar isso aqui rapidão gente que é semente aqui ó quebra isso aí pra nós as toupeiras demora pô pra dar resultado não é assim vou fazer uma área aqui de de processamento de de minério aqui tá bom ó vou cancelar esse aqui e esse aqui e derruba esses dois pior que eu acho que só cabe os dois aqui né é mas aí eu faço aqui em cima aqui ó a área de geração de energia pra eles isso aqui gasta muita energia e eu preciso de três de altura pra colocar o gerador a carvão vou pôr na lateral aqui ó aqui eu posso fazendo com prioridade mais baixa um pouco né não preciso ir na loucura eu posso fazer assim ó tranquilo depois a gente vai trocando pra hidrogênio porque ele vai sobrar aqui e aqui cada um desse aqui é 480 né eu tô maluco? 240 de onde eu tirei 480? certinho dá 4 certinho aqui e eu consigo gerar 1200 de energia ih rapaz! ih rapaz! ah Marcelo ah Marcelo e ainda comentei acho que no episódio passado né que voltou a chuva de meteoro hum será que vou ter problema com isso? a princípio não é um problema porque é muito gelado né a crosta mas eu tô pretendendo arrancar essa crosta inteira eu posso usar umas portas deitadas que elas quebram mas não deixa passar o material né terminou a pesquisa nem lembro o que que eu tava pesquisando o que que era? ah tá, era o super resfriador ó o resfriador aquático agora vamos pro avac e aí depois o resto é só ir colocando que eu acho que não importa muito as próximas não parte do foguete que se dane né transporte sólido também a princípio deixa pra lá tá fabricação de plástico também ah tá a incubadora verdade incubadora é importante importantíssima meu medo é esse hidrogênio ficar passando muito perto das plantações aqui ó porque agora aqui eu tenho que começar a trabalhar já com plantação de lagafruta 3 de altura e já puxa mais uma fiada pra cá aqui abre essa área põe um bloco aqui certo? e aí essa escada aqui sai fora 4800 calorias meio que tá mantendo aqui na abre pra cá já ganha acesso esses bichos feio aí poderia já liberar eles por aqui né tem um espaço certinho aqui ó se eu colocar um ponto de soltura eu consigo trazer todos pra cá uma portinha aqui e um bloquinho aqui ó fecha essa área aqui rapidamente aí eu consigo começar a laçar esses bichos aqui e levar pra um lugar só não tenho intenção nenhuma de deixar eles dóceis tá ó deu bom aqui ó tenho duas quedas de água quatro quedas de água aqui dentro ó isso é muito bom ih caramba a água descendo ah maldita ninguém te pegou aí ó os pedinhos de lagafruta pô tirar por baixo aqui que aí rapidinho eles eles vão se virando acho que todas as tarefas nove que eu coloquei pra fazer já foram né acho que agora tá bem puxa aqui puxa aqui puxa aqui aqui ninguém vai ficar preso opa aí ó olha aí lagafrutas hum o que que é isso o que que é isso ahn vulcão de ouro puta tá de sacanagem é aqui mesmo que eu vou agora pô metal empinado com o marcelão essa altura do campeonato só abrir tá vulcão de ouro é só abrir e esquecer na pior das hipóteses faz uma pocinha de água ali ó e acabou tem gelo aqui do lado é esse que eu tô vendo aí 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 brincou bom vamos lá terra tá em 35 toneladas terra poluída 30 toneladas é vamos fazer os banheiros nesse episódio ainda tá porque senão vou acabar esquecendo e os banheiros querendo ou não são importantes eu preciso de pelo menos 25 né se fizer mais não tem problema mas acho que é só esse lado aqui é o suficiente ó e aí eu deixo esse outro lado aqui eu podia até fazer uns backups de banheiro aqui só por enquanto faça uns backups aqui ó aqui aqui opa aqui e aqui ó 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12 tá falta mais 15 16 pronto certo? e aí a gente faz isso aqui e aí eles vão construir lá enquanto eles vão continuar eu vou arrancando esses daqui essa área aqui ó eu tô abrindo e eu quero fazer mais células eletrolíticas aqui ó tem mais terra aqui ó aqui eu queria meio que manter uma produção boa de oxigênio nessa parte inferior tá tá acumulando muito de oxicarbona aqui ó na área desses banheiros aqui vamos priorizar isso aqui ó essa subida aqui e isso aqui ó eu quero que essa água poluída comece a descer o mais rápido possível certo? aqui eles vão ir depois não tem pressa hummm eu não tinha me atentado que tem alface nesse mapa alface é muita caloria rápida rápida não né é muita caloria ela é consumida muito rápido ó estão terminando os banheiros aqui vamos focar no banheiro vamos focar no banheiro primeiro né que eu preciso parar de triturar a minha terra desse jeito daqui eu vou ter que passar uma escada não vai ter jeito né malditos os duplicantes vão ficar tomando um debuff aí meio que constante né de deixa eu abrir um pouquinho aqui ó pra esse hidrogênio pelo menos não ficar acumulando aqui ó colapso de teto tá bom vai ficar preso né você vai ficar preso né você vai ficar preso você não vai pular pra trás você sempre vai pular pra frente se eu escavar aqui ninguém fica preso ó ó ó ó ó ó ó se eu não tô olhando ó o serviço mas aqui eles não ficam presos não aqui eles vão escavar terminou a pesquisa hein agora eu tenho incubadoras e aí com as incubadoras aí realmente agora o que vier é lucro né não importa mais ah só faltou a vaque o que que tá faltando aqui água tem água pô tem água duplicante peidando aqui quem é o Josuel aqui eu vou fechar pra puxar essa água pra cá mano essa topeira ninguém vai levar pra lá não o que que tá acontecendo não tá em sub 10 isso aqui Mateus Samuel tá vai lá ele tá indo pegou pegou Mateus Samuel de Souza Barreto pô o cara é quase da família real tamanho do nome do cara muito bom hein bioma gelado gigante aqui ó gostei disso mas eu preciso abrir esse vulcão se vocês quiserem passar a linha reta pra cá eu não ligo não ó ó inclusive essa água aqui até me ajuda que aí vai ajudar a resfriar o ouro que vai cair no chão quebraram o banheiro todo quebraram fechar aqui um bônusinho aqui ó uma porta aqui aí aqui o que que eu preciso uma pia fechar o bônus e vasos até onde Marcelo até aqui ó até embaixo desse cara aqui ó então é até aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 até aqui e acho que aqui no final vou pôr mais uma célula e aqui no final põe mais uma célula eu puxei aqui pra pôr mais células aqui embaixo aqui mas o oxigênio tá bom aqui ó a concentração de duplicante mesmo é aqui ó a grande concentração de duplicante né eu acho que eu preciso refazer esse chão aqui logo na verdade eu preciso trocar aqui ó tá acumulando aqui o hidrogênio vamos abrir aqui pra ter essa olha o tanto de água poluída é galera o problema é a terra tá a água não é o problema mesmo a água nunca foi né no jogo mesmo nesse desafio aqui pra 200 duplicantes tem água tem água ó o estresse tá baixando hein isso aqui é virado pra cá o ideal mesmo era um filtro só pra esses banheiros aqui né é 2, 4, 6, 8, 9 mais 9, 18 ai meu deus mais 9 seria 3 fiadas dessa de banheiro acredito que seja o suficiente deixa eu tirar esses daqui já e aí eu faço a parte da filtragem desses banheiros separados como é que tá a terra putz baixou pra 20 toneladas tá legal opa vulcão venha 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 para não pô ae o Soikiro consegue escavar obsidiana bicho é brabo hein bicho é brabo escavar obsidiana opa que que é isso? que que é isso? um vulcão de ferro dentro do bioma gelado aí o Marcelão vai a delírio toma pode vir pode continuar aqui mano se vira se vira descer aqui ó pra pegar essa semente como é que tá a plantação? caramba já tão aqui já pode plantar ó já fizeram aqui aí eu mantenho isso aqui aberto aberto e aqui eu trago doçoros e larva de doçoro sub 10 também o ponto de soltura e esses daqui eu vou laçando agora ó prioridade um pouco mais baixa tem uma pesquisa hein olha o que é hidrogênio coisa linda hein foi uma pesquisa só olha aí eles tão acessando em cima e embaixo ao mesmo tempo ó eu quero evitar misturar com essa água aqui apesar de não ter nenhum problema realmente aqui pra essa parte de baixo ó porque pros filtros tanto faz se é água limpa ou água poluída tem alguém preso aqui? não né? só tão relaxando ah tá preso sim quebrar aqui ó tava preso e pode ser eles que tão morrendo de fome mil calorias meu deus duzentos e quarenta calorias setecentas mil nossa senhora Gabriel aqui vai embora Gabriel vai comer vai comer pô ae ufa beleza tem que tomar cuidado com esses acessos que eu criei aqui ó pra um duplicante ficar preso aqui tá dois palitos bom se eu não melhorar esse escoamento do hidrogênio eu vou ter problema melhorar aqui escaldando aí não ua mas isso é hora desse vulcão entrar em erupção é que tá bem em cima do ouro ele tá ó vai ele não vai conseguir terminar sai daí nem precisa terminar na verdade né tem que fazer macas onde eu posso fazer umas macas aqui em um lugarzinho bom aqui tá bom galera gosta ele fica parado exatamente em cima da onde tá formando o bloquinho de ouro aqui ó aqui pode escavar e aí essa água aqui que vai abrir pra cá ó ela vai me ajudar aqui nesse pedaço aqui como é que tá minha água aqui embaixo uiixi rapaz e não pô deixa eu botar um pra baixo aqui pra poder pegar tudo é... o que que eu posso fazer putz treze toneladas de terra o negócio tá ficando feio eu preciso fazer uma filtragem só pro banheiro eu vou usar essa área central aqui provavelmente ou usa a parte de trás aqui né tem espaço aqui ó pra fazer uma filtragem desse banheiro aqui senão eu não vou nem conseguir usar o banheiro ó ó Eu puxaria isso aqui até aqui. Aqui eu estou colocando para dar mais vazão já, né? Aqui, aqui e aqui. E aqui eu também preciso fazer a mesma coisa. E até embaixo das células. Essas células aqui estão muito travadas. Eu preciso fazer isso urgente. Até aqui e até aqui. Isso dá mais vazão para esse hidrogênio. Senão eu estou lascado. Estou escaldando de novo. Mas nem está tão quente assim aí, pô. Ó, 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 ó. Onde parou? Onde esse aqui parou? Ó. Ó. Meu Deus do céu. É muito relaxo. É, aqui só tem um problema que vai fazer vapor aqui, né? Essa quantidade de água aqui está muito baixa. Eu precisaria fazer um tipo de uma piscininha aqui dentro. Aqui, ó. Eu não deveria ter tirado o bloco daqui, ó. Um bloco aqui. E aí eu crio uma piscininha aqui dentro, aqui. Um aqui. Na verdade é assim, ó. Um aqui e um aqui, ó. Assim. Aqui quando der pode escavar. Não precisa ter pressa. Aí, ó. Porque aqui tem água fria, ó. Dezesseis graus. Ó, vamos lá. Banheiro. Poco. Porta aqui. E aqui. Porta aqui. E aqui. Isso aqui. Vem até aqui. Certo? Aí eu preciso da filtragem. Até aqui está bom, né? Um pouco mais para trás. Para pôr uma célula. Pelo menos aqui atrás. Tipo aqui assim, ó. Um aqui. E um aqui embaixo. Bom, mesmo era pôr lâmpada nos banheiros. Mas, mano. Eu não estou com essa... Estou com essa liberdade toda no jogo ainda. Isso aqui vem até aqui. Isso aqui eu preciso escavar. Isso aqui. Passa aqui. Eu não vou ter material, né? Preciso escavar mais... Mais material. Ferro já foi. Tá. Acho que duas fiadas, pelo menos aqui, eu consigo fazer. Passar um encanamento. Já ter postado o contrário, né? Mas tudo bem, porque sai por aqui por baixo. Não, não posso passar um em cima do outro. Sai por aqui por baixo. Vem por aqui. E liga tudo aqui. E aqui. Certo? Aí aqui. Eu vou colocar uma célula só de sacanagem. E eu posso colocar... Esse cano... Aqui no final. E aí tudo isso vai ser alimentado por apenas um gerador a carvão. Pelo menos por enquanto. Esse por enquanto que é o problema, né? Abre pra cá e pra cá. Um gerador a carvão. E uma bateria. Jumbo. E... Sub-9 aqui. Vai. É, a água juntou tudo aqui, ó. Não tinha água o suficiente pra fazer o serviço. Não vai ter oxigênio aqui pra eles, ó. Pra exterminarem o serviço ali. Agora aqui vai vir duplicante, viu? Nessa área aqui agora, ó. Precisado uma escada aqui. Pra limpar a parte de baixo. Mas por enquanto não. Deixa aí que senão eles vão escavar e vão ficar presos. Aí, ó. Todo mundo trabalhando em conjunto, pô. Deixa eu ver se tem alguém preso. Não, ninguém preso. Comida tá pingolando, hein? Tá feio o negócio. Tem ovo já de... Já tem ovo. Deixa eu ver aqui, ó. Incubadorinha. Oxe, eu tenho chumbo? De onde eu arrumei chumbo? Não, gente. De onde sai esse chumbo aí? Vai uma... Uma... Pelo menos uma por enquanto, né? Vou ter que fazer uma automação na incubadora, senão vai dar ruim. Ó, o hidrogênio parando aqui, ó. Nem faz sentido, né? Porque tem uma bolha de oxigênio aqui. Eles tão se batendo um no outro. Mas já tá subindo. Já tá chegando lá em cima o hidrogênio. Ó, a topeira vacilando aqui. Ó, a água deu bom, ó. A água deu bom. Tá subindo a água aqui. Mas aqui tá diminuindo. Eu preciso esperar eles terminarem o banheiro. Pra eu ir com tudo agora. Mas aí é pra ir com tudo atrás da terra agora. Terra, semente de laga-fruta. Plantar cogumelo. E... Sei lá, mano. E chorar. Olha isso. O tamanho desse bioma aqui de enxofre. Hum, essa pocinha aqui deu bom, hein? Essa poça aqui. Consegue respirar ali. Como é que tá isso aqui? Tá bom. Ciclo 12 indo pro 13. O meu primeiro duplicante na tentativa passada morreu. Mas quando eu cheguei no ciclo 3 já tava muito ruim, né? Eu já não tinha mais nada, eu acho. Aqui, ó. Ó o problema aí, ó. O problema são esses duplicantes que já são lerdos. Passando dentro do hidrogênio. Esse é o problema. Ó, se eu ganhar acesso a esse bioma aqui, eu consigo plantar um monte de cogumelo aqui também, ó. Escaldando não, pô. Quem é? Hum, Arucardo. Tá, já fechou aqui. Quase fechando o ciclo 13. Vou precisar que entre um pouquinho de água aqui nesse sistema, né? Pra dar o start. Dá pra puxar daqui, ó. Põe uma pingolinha aqui. E põe o água aqui. Tá vendo que tá faltando... Toda hora aparece que tá faltando água. Pra produzir a barra de lama. 9 duplicantes morrendo de fome. 7 agora. Certo. Bom, vou aproveitar o finalzinho desse episódio, né? Pra soltar aí um... Um... Um easter egg, né? Que aconteceu praticamente no final do episódio passado. Que eu descobri de sem querer. Eu nem sabia da existência disso no jogo, né? Ó, isso aqui vai dar ruim, ó. Pode até cancelar. Que é o seguinte, né? Eu tava mexendo no painel de prioridades dos duplicantes. De rotinas, na verdade, né? Dos duplicantes. E eu fui apertar ESC pra sair daqui do painel. Né? Porque quando aperta ESC você consegue sair do painel. Eu esbarrei de sem querer no apóstofo. Né? Só que eu tava segurando o CTRL. Não faço ideia porque eu acho que eu segurei o CTRL sem querer. E aí descobri um menu de desenvolvedor. Olha aí, ó. Quando segura o CTRL e aperta o apóstofo, ó. Aparece aqui em cima aqui, ó. Um menu de desenvolvedor. Esse aqui eu desconhecia completamente. Esse aqui, ó. Ele vai mostrar diversas ferramentas de desenvolvimento. Né? Se eu apertar aqui, ó. E aí tem várias coisas aqui, ó. Que eu nem fazia ideia que existia no jogo. Isso aqui ajuda muito, por exemplo, quem cria mod. Né? Esse tipo aqui de informações aqui ajuda bastante. Né? Eu deixei rolar só pra ver se alguém notou. No episódio passado pra ver se alguém vai falar alguma coisa. Falar que tá usando debug, por isso que tá conseguindo. Não, foi sem querer que eu descobri esse troço aqui. E aí se você apertar de novo, ele some, ó. Olha lá, ó. Certo? Tá explicado aí. Soltei o easter egg. Vamos ver se alguém vai cair no bait. Vamos aguardar pra ver. Aqui agora é só deixar rolar. Já construíram aqui. Acho que já tem água entrando, né? Ó, já entrou água no sistema. Show de bola. Seis mil calorias. Seis mil calorias. Quatro morrendo de fome. É só esperar agora finalizar aqui. Tenho mais material pra fazer esse finalzinho. Ah, droga. A ponte ficou bem... Ah, mas essa ponte sai. Essa ponte vai sair. Só preciso que eles terminem esse processo aqui. Porque eles já estão usando os outros banheiros já. E aí eu tô com três toneladas de terra. Trinta e sete toneladas de terra poluída. Eu preciso fazer uma mega produção de terra agora. Com posteiras e ir atrás da terra do espaço. Tá? Pelas minhas contas aqui, nessa parte superior daqui, deve ter mais ou menos umas 150 toneladas de terra. Né? 150 toneladas de terra me leva pelo menos até o ciclo 26. Só que aí nesse meio tempo, já eu já tô criando as toupeiras, né? Já tô plantando lagafruta. O que vai me dando mais comida nesse meio tempo. Mas ali na crosta eu tenho mais ou menos umas 150 toneladas de terra disponível. Certo? Então a gente vai ir nessa direção daqui pra frente. Beleza? Mas a terra que eu tinha mesmo aqui no asteroide aqui praticamente já acabou. A que eu tinha pra escavar aqui na parte inicial. Deixa eu ver. Acho que já foi mesmo. Tem um pouco de alga ainda, mas a terra parece que já tá toda no chão. Ó, tem um pouquinho de terra aqui. Certo? O restante já tá tudo no chão já. Finalizar por aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.